Ok pessoal, então agora 3 horas e 16 minutos desta madrugada do dia 12, certo? Eu vou dar continuidade aqui gravando a minha última videoaula, depois vou para uma cochilada e quem sabe amanhã, hoje aliás, eu grave mais algumas aulas para vocês. Então veja que o nosso sitezinho aqui já começa a ter uma cara aqui de site, com login, com acesso ao sistema e tudo que tem direito, né? Então agora a gente vai estar, veja que tem essa opção aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para manipular a possibilidade de o cara fazer isso aqui, certo? Tudo bem, é o seguinte, então deixa eu ver que mais que eu poderia, a gente está trabalhando com módulos aqui, né pessoal? Então veja, extensões, administrar módulo, eu tenho esses 4 módulos aqui, UNI, DUNI, 3, 4 módulos, tá bom? Então eu poderia estar criando mais um módulo, vamos ver mais um ou dois módulos para nós inserarmos a nossa, de hoje, a gente já viu o módulo login, já vimos o módulo menu e já vimos o módulo votação, tá certo? A gente vai estar vendo aqui os principais módulos aqui, então por exemplo, eu vou pegar aqui, eu gostaria de saber então aqui, quem está online, por exemplo. É, eu vou criar o módulo, quem está online, exibe o número de usuários anônimos, visitantes e usuários registrados que fizeram o login, tá? Que estão acessando o seu site, então vamos marcar esse cara aqui, então, vamos botar o mesmo nome, quem está online, certo? Esse aqui é o título, exibir o título, habilitado, sim, posição left, vou botar então a direita, tá certo? Ordem, ok? Depois desse, público, a gente vai ver mais para frente a parte de atribuir menus, tá pessoal? Aí vocês vão entender bem, do jeito que está aqui, ele vai estar sempre visível, ou eu poderia fazer com que ele ficasse visível somente quando eu clicasse em algum deles, tá ok? Vamos deixar esse aqui todos mesmo, tá ok? Aqui eu quero que apareça então o número de visitantes e de membros, tá ok? Ou só o nome dos membros, ambos, não, só o número de visitantes, ou o nome dos membros, ou ambos O padrão é número de visitantes e número de membros, esse aqui é o padrão, tá ok? Vamos agora testar isso daqui Eu já tenho aqui, temos três visitantes online, tá certo? Acessei antes aqui, então tenho três visitantes aqui online Então veja que é mais uma coisinha que pode, que dá um tchan aqui para o teu sistema, tá ok? Um outro módulo que eu poderia estar inserindo aqui, é esse módulo de pesquisa, certo? Então, como vocês, clicando aqui, olha aqui ó Esse módulo exibirá uma caixa de pesquisa Bem simplesinho, bem bacana Pesquise no site Vamos dar o nome, pesquise no site Exibir título Pessoal, imagina Imagina uma caixinha onde você vai poder estar pesquisando De repente o cara está procurando o meu curso de Android, não está achando Vai lá na pesquisa, digita lá o nome do curso e deu para a bola Então, ok? Ele já vai estar localizando Então, é um módulo que eu acho bem interessante Então, é habilitado, vou botar ele também aqui à direita, certo? E aqui, então, eu posso botar onde? Aqui ou aqui embaixo Então, você pode estar selecionando a onde público, certo? Aqui, então, posição do botão à direita, à esquerda Vamos deixar o que tem aqui default, tá ok, pessoal? Vamos deixar aqui default Vamos mudar aplicar, aliás, salvar Tá? Beleza, vejo que está habilitado, pesquise no site Então, se eu vier aqui, eu vou ter aqui um pesquisar, certo? Aqui, eu poderia estar pesquisando alguma informação Por exemplo, eu quero pesquisar Pesquisar sobre... deixa eu ver aqui Sobre Java, né? Eu vou dizer que eu estou aqui na minha página inicial Aqui, pesquisar sobre Java, certo? E Java, ele vai aparecer aqui automaticamente Todos os termos, qualquer termo Frase exata, recentes, o primeiro Somente em artigos, eblinks, contatos, categorias, sessões Fotos e notícias, aonde você quer pesquisar Teve dois resultados, certo? Isso em artigos Aqui ele me trouxe, ó Então, eu tenho aqui Ah, temos a categoria também Categoria Java, certo? Aqui a gente vai estar vendo como fazer o link Para a categoria Só que não tenho nada ainda atrelado a ele E tenho aqui um artigo que contém Java Veja só Veja que ele mostrou aqui O artigo que contém Java Aqui, aqui, certo? E eu estaria clicando e estaria vendo Então, são dois módulos muito bacanas Que eu acho que vale a pena Realmente vocês estarem implantando este módulo No teu servidor Tá ok? Muito legal isso, hein? Vejam, pessoal Que são dois módulos tão simples Mas, por exemplo, esse da pesquisa A diferença que faz tu ter um módulo que nem esse Na tua aplicação É uma coisa, assim, gritante Gritante mesmo, tá ok? Claro, tu pode vir aqui Estar aperfeiçoando Tu quer que tenha um botão pesquisar Vai ficar direito Tu pode colocar um texto Pesquise Certo? E aí tu poderia Enfim, pode estar Além de ser tão fácil Aqui, ó Veja que apareceu aqui Apareceu o botãozinho Pesquise Tu vai botar alguma coisa aqui Algoritmos Algoritmos Manda pesquisar Já aparece aqui Então tem um botãozinho aqui Para te auxiliar Então, neste processo Além de tudo Além de ser tão fácil Ainda tem isso aqui Para te facilitar É uma coisa absurda Dari pouco Se tu achou que Ficou muito pequeno Pode estar aumentando Aqui a largura da caixa E tudo mais Tá ok? Só para vocês entenderem Pessoal Vejam que o pesquisar Ele está como default Aqui Certo? Então, se tu viesse aqui E dissesse Não Eu não quero Que esteja atribuído a tudo Eu quero Que seja atribuído Somente quando eu clicar No professor Neri Certo? Olha só Eu vou salvar aqui No momento que tu vier aqui Vejo que Opa Vou pesquisar aqui Ah, porque eu estou no professor Neri Se eu clicasse em algoritmos Vejo que ele já iria desaparecer Cliquei em home Já desapareceu também Vou clicar em professor Neri Opa Apareceu Por quê? Porque ele está atribuído Ao professor Neri Certo? Então, isso é aquilo que eu estava falando antes Certo? Então, tu clica aqui Então, ele vai estar sempre aparecendo A partir de agora Não importa onde você clicar Ou pesquisa no site Vai estar sempre aparecendo Tá ok? Sempre aparecendo Ok? Então, a mesma coisa vale Se eu fosse pegar aqui Quem está online Ele está aqui Sempre aparecendo Eu quero que apareça somente Quando o cara clicar No botão home Só apareça quando clicar nele Então, a partir daí Ele só vai aparecer Quando eu clicar no home Olha lá Quem está online Apareceu ali Certo? Sem contar a possibilidade Então, que você tem de Estar julgando Eu quero que Quem está online Fique abaixo E a pesquisa no site Fique acima Também Pode estar fazendo Isso Só no home Olha lá Apareceu aqui Tá ok? Então Apenas mais um Mais uma coisinha aqui Para vocês saberem O que que é O que significa Esse Atribuir menu Tá ok? Muito simples Muito fácil Eu vou inserar O por hoje Por essa madrugada Gravação Se não Vou apanhar da mulher Amanhã tem muito trabalho Eu vou aproveitar Para mandar um abraço Aqui para o Carlos Henrique Pereira De Campanha Em Minas Gerais Assisti os de aulas De J2ME Pro celular Java Gerador Depoimento Uma das coisas Que não se acha Hoje em dia A vontade De querer ajudar As pessoas Eu posso ver Que você Professor Neri Tem o dom para isso Todas as suas de aulas Que eu assisti Valeu muito Mas muito Aprendi rios Informações E coisas que eu nem mesmo Sabia que existia Deus abençoe A sua determinação E rumo As 4 mil videoaulas Aham Vou chegar sim As 4 mil videoaulas Já estou aí Com Com quantas? 3.872 Vou chegar com certeza As 4 mil videoaulas Tá bom? Obrigado Um abraço ao Carlos Aí Ao pessoal de Campanha Minas Gerais Até mais E amanhã então A gente continua Com a gravação E das videoaulas Tchau 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 Tchau